Saudações confrade, confreira, você está na confraria de línguas clássicas, eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para a nossa aula 49ª do nosso curso de latim, que corresponde à lição 19ª da nossa segunda temporada do curso. Hoje vamos tratar das formas ativas que existem nos verbos depoentes, sim, existem, apesar de que na aula passada dissemos que são verbos com forma passiva, mas com sentido ativo, isso é importante gravar, ter presente isso para poder compreender bem o sentido desses verbos. Se você chegou aqui agora, o YouTube por alguma aventura lhe indicou esse vídeo, considere inscrever-se no canal. No entanto, advirto-lhe que essa aula não será útil para você. Aconselho-lhe a voltar na playlist do nosso curso e lá você encontrará ordenadamente as aulas para seguir o curso e efetivamente ter sucesso no seu estudo de latim. Estamos entre as páginas 99 e 102 do livro Grados Secundos de Paulo Ronen e vamos adiante. Aqui vamos começar a historinha de mais uma figura ilustre de Roma, que é Régulo. E essa é a primeira parte. Na próxima aula vamos ver a segunda. Vamos lá, naquele esqueminha de sempre. Leio e depois traduzo. De novo, é um diálogo entre Lúcio, Orbilius, Aulus, Orbilius e Lucius. Vamos lá. Quid postia múcio accidit? Romam proficiscens, tristior videbatur salute por senai quão sua laitior. At cioes virtute meius admirantes, eum cognomine aeternae gloriae donavérunte. Quidi vobes de hoc exemplu virtutes videtur? Patientia iuvenis maximam admirationem nobis movid. Talia exempla admirando et imitando servietis patriae. At dic, magister, habuit ne Roma alios uiros múcio similes? Habuit multos quidem. Audite factu insigne reguli. Cum iam clarum nomen urbis Romae eset, contra afros susceptum est bellum punicum. id bellum longuissimum ancipitique fortuna fuita. Então, esqueminha de sempre. Se você quer tentar aventurar-se a traduzir, aproveite agora o momento e eu vou traduzir para o português. E depois você volta aqui. Lição décima nona, sobre régulo, primeira parte. Quid postia múcio accidit? Pergunta a Aulus o que depois aconteceu a múcio, no dativo. Orbílio responde. Roman profikisquens viajando para Roma. Lembre-se daquilo que já tínhamos visto sobre o compramento de lugar para onde, quando se trata de cidade, como está aqui na gramática do Prado João Ravitsa, cujo link vou deixar aqui embaixo, caso vocês queiram adquiri-la. Conforme podemos encontrar aqui no número, no parágrafo 184, diz Ibo Romam Atenas. Omite-se a preposição in, antes dos nomes próprios de cidade, dos de ilhas pequenas e de domus irus. Irei a Roma, a Atenas. Ibo Romam Atenas. Vou para casa. É o domum. Vou a lesbo. Então, meus caros, quando a gente tem nome de cidades, de ilhas pequenas e com a palavra domus irus, a gente usa a forma do acusativo, sem a preposição ad nem in, para indicar o lugar para onde. Então, Romam proficiscens viajando, ou indo para Roma. Tristior uidebatur, saluteroporsenei, quam sua lealaitior. Veja, aqui está no ablativo, aqui também está no ablativo. Tristior. Tristior é a forma masculina do comparativo. Mais triste parecia. Porcenei, ele, ele, porcenei, parecia mais triste pela sua saúde do que quam lealaitor sua porcenei. Do que... Ele parecia... Terminei pulando o porcenei. Porcenei é o genitivo de saluter. Então, ele parecia, o idebatur, ele parecia mais triste pela saúde de porcenei do que alegre, no sentido de tristior, lealaitor. Ele parecia mais triste pela saúde de porcenei do que mais alegre pela sua própria. Adquiues, mas os cidadãos, virtutem eius, admirantes, mas os cidadãos, admirando, isso aqui é o participo presente, às vezes, notem bem, às vezes, a gente, quando vai traduzir o participo presente, tradulo, faz a tradução dele como um verbo mesmo. Ou como um verbo, geralmente no gerúndio, ou como uma oração subordinada adjetiva, que admiravam. Mas, no caso aqui, talvez seja melhor reduzir essa oração a um gerúndio. Então, virtutem eius, admirantes, admirando a virtude dele, de Múcio, é um cognomine a eterna e glória e donauerunt. O interessante do verbo dono, donare, é que a gente, em português, pensa a construção do algo a alguém. No latim, a construção normal é do, com acusativo, e depois com o ablativo. Você tem aqui, deu-lhe, deu-u, deu-a-ele, deu-lhe, por cognome, por apelido. O cognome, por exemplo, quando a pessoa, na sequência dos nomes latinos, o cognome, o cognomen, a pessoa recebia somente se tivesse praticado algum feito que precisasse ser recordado. E esse nome passava aos descendentes como uma lembrança eterna. É isso que eles fizeram. Os romanos deram um cognomen de glória eterna. Que cognomen foi esse? Porque ele termina aqui não dizendo. Ora, o cognomen que ele recebe é o skyvola. Múcio skyvola. E o que significa skyvola? Cévola. Cévola significa canhoto. Porque, lembrem-se, na aula passada, ele meteu a mão dentro do braseiro e deve ter inutilizado, ou pelo menos danificado seriamente, a mão direita. E, por isso, a mão útil que ele tinha era a mão esquerda. Essa é a razão porque ele recebeu o apelido de skyvola. Quid uobis, derroque exemplo virtutis videtur, o que vos parece, o que pensais sobre este exemplo de virtude? Quintus responde. A paciência do jovem nos move a uma máxima admiração. Máxima aqui é com M no final e não com N. Erro de tipografia. Orbílius. Talia exempla admirando et imitando. Servietes patria. Aqui está no caso que em latim se chama gerúndio, realmente. Gerúndio, o gerúndio latino, eu não me recordo agora se já tivemos a ocasião de falar sobre eles. O que é o gerúndio? Gerúndio em latim não tem muita relação, explico-me já, não tem muita relação com o nosso gerúndio em português. Porque o nosso gerúndio é uma forma nominal. Quer dizer, ele indica, tem quase a função adverbial. E faz sentido que tenha essa função adverbial, porque, veja, o gerúndio nada mais é do que a declinação do infinitivo. O infinitivo em latim também era uma forma nominal e, por ser um nome, ele podia ser declinado. Declinado, obviamente. E o nominativo era a forma do infinitivo, tipo amare. Aí você tinha o acusativo, que era ad amandum. Ad amandum. Aí você tinha o genitivo, que era amandi. Ad amando, para amar. Amandi, de amar. Aí você tinha o dativo, amando. E o ablativo, para amar. E o ablativo, amando. Que é de onde surge o gerúndio de todas as línguas de origem latina. Todas as línguas latinas pegam esse gerúndio a partir do ablativo. Essa é a razão por que a principal função do gerúndio nessas línguas é uma função adverbial. Salvo o caso do português europeu, que, de alguns anos para cá, deixou de lado o uso histórico do gerúndio e passaram a usar o gerúndio somente nos casos em que, em latim, seria usado o gerúndio na forma ablativa. É o único caso em que os portugueses lusitanos utilizam o gerúndio quando ele equivale à função ablativa na frase. Nos mais casos, eles vão utilizar a forma do infinitivo. Eu estou a falar, eu estou a cantar, e não eu estou cantando, como se diz em português, espanhol, italiano. Isso é uma inovação do português europeu. Não é ser chique, como muitas pessoas, que eu percebo que as pessoas, às vezes, estão conversando, e, para não parecerem vulgares, dizem, ah, eu estava a fazer isso. Quando, na verdade, é uma inovação da língua portuguesa isso, e que deveria ficar restrito a tão somente lá os lusitanos. Porque não faz parte do desenvolvimento histórico das línguas de origem latina. Isso a gente sabe porque, em todas elas, a gente tem o uso do gerúndio, e não da forma do infinitivo, com uma preposição. Então, vamos aqui, tornemos. A paciência do jovem, não, onde foi? Talia exempla, admirando e imitando, servia et espatria. Admirando e imitando tais exemplos, por que talia? Tales, tale, é um adjetivo de segunda classe. É de segunda classe porque segue a terceira declinação. Lembre-se que, nos adjetivos de segunda classe, a gente tem dois tipos. Adjetivos, os que têm as três formas, e os que têm somente duas, e os que têm somente uma. Os que têm três formas, majoritariamente pertencem à primeira classe. Mas, nos de segunda classe, também há adjetivos de três formas, seguindo a terceira conjugação. Então, talia é um exemplo de biforme. E quando eu digo biforme, eu estou falando no singular, porque no plural, lembrem-se, quando a gente falou desses adjetivos, no plural eles são sempre biformes. Porque você vai ter uma forma para o masculino e feminino, tipo tales, e uma forma para o neutro, talia. Então, aqui, nesse tales, tale, tales serve para o masculino e feminino, e tale para os neutros, no singular. Talia é que exempla imitando, é que está admirando, admirando e imitando tais exemplos, servietes patriaes, servietes patriaes, servireis à patria, que está no futuro. Servio, servire, servio, serviam, servies, servietes, servireis à patria, dativo. Lucas diz, né, Diz-nos, mas diz-nos, professor, o né, partícula interrogativa, Teve, acaso, Roma? Alios, vírus, outros homens, vejam. Teve, quem? Roma. Roma é o sujeito. Habuit, né, Roma? Quem teve? Roma. O que teve? Teve o quê? Alios, vírus, outros varões, outros homens, muquio similes, similes é adjetivo, está concordando com o termo ao qual se refere, que é o íros. Como o adjetivo concorda em número, gênero e caso, o íros está no acusativo, similes está no acusativo, está no masculino, está no masculino, está no plural, está no plural, certo? Então, teve, acaso, Roma, outros homens semelhantes a múcio, no dativo, orbílio, habuit, multos quidem, teve, na verdade, muitos, audite facto insigne reguli. Eu estive aqui pensando o porquê esse insigne está no ablativo e não tem muita razão dele estar. Ele é um adjetivo. Veja, aqui a oração termina em reguli. Não há, não há aqui, nenhuma, nenhuma palavra que esteja no ablativo e que justifique isso aqui. Provavelmente, isso aqui está no genitivo, no genitivo singular, insigneis. Audite facto insigne reguli. Ouvi um feito do insigne regulo. Cumiam, claro, o nome nupis Roma e esset, como fosse já famoso o nome da cidade de Roma, contra afros, susceptum est belum púnico. Contra os africanos, levantou-se, surgiu, susceptum est, surgiu a guerra púnica. Essa palavra púnica vem das origens que se criam os cartaginenses, que eles se criam, acreditavam-se descendentes diretos dos fenícios. E eles se chamavam, na língua deles, de púnicos, porque era assim o nome dos fenícios. De maneira que os latinos chamaram as guerras e guerras púnicas e não guerras fenícias. Porque é como se atribuir o adjetivo fenício ali pareceria que os romanos estavam fazendo guerra contra a antiga civilização dos fenícios. e aí pegaram essa forma púnicos para referir-se aos cartagineses. Id belum longuissimum ancipitiquit quae fortuna fuiti. Id belum, id aqui, é um demonstrativo. Diz, essa guerra, por que essa? Porque guerra já está referida aqui, né? Qual guerra? A guerra púnica de que se tratou na linha, na sentença anterior, né? Id belum, essa guerra, longuissimum ancipitiquit quae fortuna fuiti. Essa guerra foi longuíssima e de fortuna, no ablativo aqui, de fortuna duvidosa, e de fortuna duvidosa, e de sorte, e de futuro duvidoso. Aucilio, Hagnenses, cartagineses, a regula quem queperant, petiuerunt, uturromum proficis queretur, et pacem a romanes obtineret, ac permutationem captiurum faceret. Vamos à tradução. com o auxílio dos espartanos, lá que daimônia é o nome de esparta, né? Com o auxílio dos espartanos, os exércitos hostes, afri, os exércitos africanos venceram e capturaram, queperunt, e capturaram parte do exército, exército aqui é quarta declinação, é genitivo de quarta declinação, e capturaram parte do exército romano, por isso que romano aqui está no genitivo, porque lembrem-se que os, o adjetivo concorda com o nome a que se referem em número, em gênero, número e caso, não em declinação. Então, aqui é quarta declinação, mas o nome romanos, romana, romano, um adjetivo de primeira classe, é de masculino e neutro, masculino e neutro segue a segunda declinação e feminino segue a primeira. Então, como, aqui a gente tem que pensar o que é que é exército? Nome masculino, aqui, qual é o número? Singular, e qual é o caso? Genitivo. Então, o romanos tem que seguir o nome a que se refere em sendo masculino, sendo singular e sendo genitivo, é o caso. e capturou parte do exército romano com o imperador regulo. Lembre-se que o com de companhia pede o ablativo. do obus altem manis post metellus alter dux romanorus romanum afros in sicilia superavit et claudem ultus este. Dois anos depois, contudo, dois anos depois, metellus, outro general romano, afros in sicilia superavit, subjugou os africanos na sicilia ou venceu os africanos na sicilia et claudem multus este e vingou-se da derrota, essa derrota aqui de cima. tum cartagineses a regulo quem quer peranta petiuerunt então os cartagineses pediram aqui fica uma construção estranha pediram por regulo quem capturaram aqui seria melhor pediram a regulo a quem capturaram ut romum proficis queretur para que de novo a construção para que viajasse fosse para Roma et pacem mar romanus obtinerete e obtivesse a paz dos romanos talvez aqui seja petiverum petuerum a regulo quem capturaram pediram de regulo em vez de ser um complemento a gente pedir de regulo a quem capturaram que fossem a Roma e obtivesse a paz dos romanos não pode ser o genitivo aqui porque é como se fosse um complemento de origem qual era a origem dessa paz que eles queriam de Roma qual era a origem desse pedido regulo a que permutatione capturaram fequeret e fizesse a permuta dos cativos a troca de prisioneiros então a gente chega agora aqui a essa parte que são as formas ativas que há nos verbos depoentes veja a gente tem o participe presente embora os depoentes tenham forma passiva e sentido ativo no entanto não existe uma forma passiva do participe presente então minas minor minaris vai seguir minas minantes ameaçando o que ameaça o que ameaçava o participe futuro minaturos vai seguir na forma ativa minaturo minaturas minaturum o gerúndio adminando para ameaçar e o supino minato que é usado acho que a gente já estudou um pouco sobre ele é usado com verbos de deslocamento então é o minato eu vou para ameaçar ou eu vou ameaçar simplesmente nos depoentes isso aqui é interessante o participe passado tem sentido ativo porque o participe passado é passivo amado amado dá essa ideia tanto que ele é usado mais nesse sentido passivo então ele embora seja um tempo passivo mas como faz parte dos depoentes ele vai ter sentido ativo então o nome minatos será traduzido como tendo ameaçado e não sendo ameaçado aqui estão os exercícios de novo eu lembro que estou tentando atualizar os 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 exercícios lá no grupo do Telegram então eles vão ficar somente lá quem queira por favor entre lá no grupo do Telegram cujo link vou deixar aqui na descrição também vou deixar na descrição o livro para quem queira adquirir essa gramática fabulosa do padre Ravitsa e aqui estão as atividades vamos ver essa frase o verbo é comum esse imperativo Ravitem é comum as duas orações Ravitem com Romínibus tenha paz com os homens Rabebelum com Wittis tenha trave guerra com os vícios é isso meus caras a gente tem que buscar vencer-se a cada vez não deixar se vencer pelos vícios a paz com os homens será uma consequência a nossa primeira vitória interna e aí meus caros chegamos ao final de mais uma aula muito obrigado por terem chegado até aqui se chegaram até aqui e ainda não fizeram por favor lembrem-se de curtir de inscrever-se no canal caso não seja ative o sininho das notificações para saber cada vez que uma aula suba aqui no canal eu tenho procurado com certa regularidade semanalmente que as aulas subam preparei ali o meu calendário de aulas então eu gravo as aulas e já deixo programada no youtube para que eu não ocasionalmente não perca e me esqueça de fazer isso mas eu queria fazer uma reflexão com vocês eu me lembro que em 92 quando eu comecei a aprender latim quando eu comecei a estudar latim muitas pessoas vieram para mim e perguntaram qual é a utilidade é sempre aquela coisa quando você vai aprender especialmente quando você vai aprender uma língua a primeira coisa que vem à cabeça do povo é essa noção extremamente pragmática para que serve para que utilidade se utilitarismo é como se então a pessoa só só devesse estudar inglês porque aparentemente é a língua que seria mais útil e quando na verdade aprender uma língua é sempre útil isso me faz recordar uma noção sobre as as artes liberais as artes liberais ou as sete artes liberais são divididas em dois grupos as artes chamadas de trivium as três vias e o quadrivium as quatro as quatro vias as quatro as três primeiras vias o trivium estão relacionados com as artes da linguagem e são a gramática a lógica e a retórica ou as artes do e o quadrivium estavam ligados mais às coisas mais matemáticas e eram aritmética e música geometria e astronomia essas quatro artes eram chamadas as artes liberais porque elas não lhe garantiam sucesso na vida dessa do aprendizado dessas artes liberais você não grandeava nada mais no trabalho que você fazia você não tinha uma recompensa física uma recompensa monetária pelo trabalho pelo conhecimento das sete artes liberais essas artes o objetivo delas por isso elas se chamam liberais era tornar-nos livres livres pensadores sermos capazes de olhar para o mundo e termos a competência para analisá-lo e a capacidade para entendê-lo é isso que uma arte liberal faz é claro o latim não faz parte das artes liberais eu não quero acrescentar aqui mais uma arte nesse nesse estudo mas o estudo das línguas em geral normalmente nos possibilita uma abertura de mente a possibilidade de a gente aprender o pensamento do outro aprender a cultura do outro é transformar a nossa vida ampliando o nosso horizonte porque é como se cada língua que a gente aprendesse a gente subisse um degrauzinho na montanha e aquilo que uma vez disse Newton se não me engano Isaac Newton que ele só subiu nos ombros dos gigantes e por isso ele viu tão longe a gente quando vai aprendendo umas línguas é como se a gente fosse subindo cada vez mais no ombro de um gigante que está em cima de outro gigante que está em cima de outro gigante que está em cima de outro gigante e assim a gente fosse através das línguas ampliando os nossos horizontes culturais vendo cada vez mais longe vendo cada vez mais claro tá certo meus caros muito obrigado e a gente se vê na próxima aula vale até